Olá, meu nome é Sara Araújo de Lucena e eu faço parte dessa produção que é uma parceria entre a Fundação Sistêmica, uma organização da sociedade civil, e o projeto Gestão e Consolidação de Cisana Paraíba, que é um projeto vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano. Nesse momento nós estamos com a intenção de produzir uma série de vídeos explicativos que reforcem a importância de compreender qual o passo a passo da adesão ao Cisana, como que se faz, quais os procedimentos, quais os modelos que precisam ser usados para que o município possa se inserir no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Intricional. Nesse vídeo especificamente, nós vamos trabalhar com o modelo de lei para a criação dos componentes do Cisana no âmbito municipal. Esses modelos dessa série de tutorial foram embasados num caderno da Caixa Nacional, que é um caderno que instrui estados e municípios quanto às diretrizes, os procedimentos, as ações, o processo de organização do Cisana nesses territórios. A partir da nossa experiência aqui na Paraíba, nós fizemos algumas adaptações para que pudessem aprimorar esse texto para que deixasse mais claro as informações mais claras para os municípios para que pudesse fluir melhor esse processo de adesão. Então, nós temos modelos que são personalizados para os municípios e nós vamos apresentar aqui. Nesse modelo, embasado no material da Caixa Nacional, o município vai inserir o número da lei seguindo a sua sequência e aí, logo na introdução desse texto da lei, vai explicitar que cria os componentes no âmbito municipal desse sistema nacional de segurança alimentar e nutricional, no âmbito municipal. Além disso, fala sobre a questão da elaboração e da implementação do plano municipal de segurança alimentar e em casos de municípios que têm uma legislação antiga, legislação anterior, que se refira, por exemplo, ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, outras leis que de alguma maneira entram em conflito com o texto que é defendido para a atualidade. Então, esses materiais, esses documentos anteriores, essas leis, elas precisam ser revogadas e é isso que é mencionado aqui na introdução desse modelo de lei. Não havendo a existência dessas leis antigas, essa parte é suprimida, ela é excluída. Vamos então para as disposições gerais. No artigo 1º, vai dando a introdução sobre a lei, sobre os componentes, sobre o CISAM, faz referência a documentos nacionais que embasam a criação do sistema e que direcionam, orientam a criação desse sistema nos âmbitos dos estados e dos municípios. No artigo 2º, vai dar vazão à discussão sobre a alimentação enquanto direito básico, um direito humano, todo, qualquer ser humano, todo, qualquer ser humano tem direito a essa alimentação adequada e saudável. E aí, vai mencionando a questão das políticas e ações que precisam ser adotadas, o dever do poder público. Seguindo, no artigo 3º, retoma essa questão da SAM enquanto direito humano e acesso regular e permanente aos alimentos. Vai mencionando mais à frente. Então, chega no artigo 4º, que fala sobre a SAM. Quais são as dimensões? Então, trabalhar a questão da oferta, da acessibilidade, das condições que o indivíduo tem que ter para poder chegar, adquirir esses alimentos, a conservação, o cuidado com o meio ambiente, a promoção da saúde, a garantia da qualidade biológica, sanitária e nutricional desses alimentos. Como que se refere à produção de conhecimentos e informações para que a população tenha acesso a isso e possa fazer uma escolha mais aprimorada, com maior qualidade, com mais discernimento acerca daquele alimento que ele provoca de benefício ou de malefício para ela. Vai adiantando também a questão das políticas públicas e a importância dessas responsabilidades conjuntas entre saúde, educação, publicidade, pesquisa e por aí vai. No artigo 5º, fala da concepção do direito humano à alimentação adequada e aí você vê que no artigo 6º tem a menção, a parte para inserir o nome do município, de maneira que ele vai se comprometer em se empenhar na promoção e na cooperação técnica junto com o governo estadual, junto com outros municípios daquele estado para que o direito humano seja garantido, a alimentação seja garantida com qualidade para a população. No artigo, no capítulo 2, temos os componentes municipais e aí o artigo 7 vai trazer, retomando essa questão do compromisso do município, você vê aí a sentença, o espaço para fazer o preenchimento. O artigo 8 retoma a questão do CISAM, fazendo referência a uma lei nacional, dispositivo nacional, que orienta essa criação. No artigo 9, entra a citação dos componentes. Então, nós temos a Conferência Municipal de Sã, o Conselho Municipal de Sã e a Câmara Intersetorial de Sã. Alguns locais também chamam de Câmara Intersecretarial. Nós aqui adotamos a intersetorial. Além desses três, que são os mais conhecidos, Conferência, Caizã e Conceia, tem também outros componentes que podem se inserir dentro desse sistema. Os órgãos e entidades de Sã, então essas instituições que têm ou não fins lucrativos, mas que de alguma maneira têm uma afinidade e respeito com a Sã, com o direito humano à alimentação adequada. No caso da Caizã e do Conceia, esse parágrafo único deixa muito claro que a regulamentação desses dois componentes, desses dois colegiados, ela se efetiva a partir de decretos específicos. Nós também temos modelos, isso são os vídeos seguintes, vocês podem também acessar esse material para vocês conhecerem como é que é essa disposição, como é que é essa construção, quais são as regras, tá bom? E aí indo para a reta final do nosso vídeo, da nossa lei, nós temos aí no artigo décimo, retoma aquele ponto que eu falei anteriormente sobre existe dispositivo anterior que contradiz e contrapõe o que está posto nessa legislação mais atualizada, existindo, então isso precisa ser mencionado para ser revogado. Qual a lei do Conceia ou a lei antiga que existe para ser mencionada aí? Não havendo, então vocês vão excluir essa parte vermelha. No artigo 11 retoma essa questão do compromisso do prefeito e aí você vem para as sentenças finais, a inserção do nome do município, a data, o ano e o nome do prefeito, os dados da sua prefeitura. Quando a gente olha para o trâmite burocrático, então a equipe técnica do Estado, nós aqui do projeto Consolidação e Gestão do CISAM, nós damos assessoria aos municípios contra a adesão ao CISAM e aí nós dialogamos com gestores e equipes técnicas dos municípios, nós enviamos esses modelos personalizados, nós orientamos, essa equipe técnica junto com o setor jurídico vai olhar esse modelo de lei, vai verificar a compatibilidade com a legislação municipal, se é importante ser algum outro elemento ou se esse modelo já é suficiente. Avançando nisso, preenchendo, complementando esse modelo de lei, a equipe técnica e o setor jurídico precisam dialogar com a Câmara de Vereadores, apresentar esse material, justificar a importância desse documento, dessa lei para o avanço da segurança alimentar do município. Então, havendo a aprovação dessa lei, ela precisa ser publicada e essa publicação deve ser enviada para nós, podendo ser por e-mail ou pelo contato do WhatsApp que a gente acessou aos municípios. E aí, nesse diálogo, vocês podem entrar em contato com a equipe do projeto Consolidação e Gestão de CISAM na Paraíba, a partir do e-mail cisampb.com, que é a equipe vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano, a equipe governamental que faz esse acompanhamento em relação à adesão ao CISAM, apoia a Caizans, apoia a Concese e assim por diante. Mas também tem a Fundação Sistêmica, que é uma organização da sociedade civil, que também tem uma articulação no fortalecimento do Conceia, da Caizan, de elaboração de planos municipais, e vocês podem entrar em contato a partir do Instagram da Fundação Sistêmica. Por enquanto, é só nesse vídeo, pessoal. Espero que seja útil para vocês, que instrua vocês, e nos encontramos no próximo tema, que são os decretos. Até mais!